Seguindo com essa sequência de vídeos que tira dúvidas sobre o curso em vídeo, uma outra pergunta que aparece muito é, Guanabara, como é que eu classifico os cursos do curso em vídeo? Eles são para iniciantes, para intermediário ou para programadores ou usuários avançados? E é exatamente para isso que eu estou gravando esse vídeo. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo dessa playlist especial que eu batizei como por dentro do curso em vídeo, onde a gente vem aqui tirar dúvidas muito frequentes que as pessoas colocam nos comentários do YouTube e que também me mandam nas redes sociais. E a pergunta dessa vez é, Guanabara, o curso do curso em vídeo, eu fiz o curso de Java do curso em vídeo, por exemplo, ele pode ser considerado um curso básico, intermediário, avançado? Como é que eu classifico isso? Como é que eu coloco isso no meu currículo? E eu sempre dou a mesma resposta. Se o curso foi feito no curso em vídeo, ele é classificado como um curso para iniciantes. Todos os cursos que a gente criou até agora, até esse momento, e que todos os cursos que nós vamos criar daqui para frente são cursos para quem está começando numa linguagem, num software, numa tecnologia, num determinado conceito. Então, cursos como, por exemplo, fundamentos de algoritmo, são fundamentos de algoritmo para quem está começando. Java com programação orientada a objetos, são os primeiros passos de programação a objetos em Java. Curso de PHP, são os primeiros passos de PHP, e assim sucessivamente. Apesar de alguns cursos do curso em vídeo começar a se aprofundar um pouquinho mais, mas, na verdade, eu classifico sempre os cursos em vídeo como cursos para iniciantes, cursos iniciais. Então, se você for se oferecer, se for colocar no seu currículo, você pode colocar curso básico de linguagem PHP, curso básico de linguagem JavaScript, curso de iniciantes em programação, curso iniciante em linguagem Python, e assim sucessivamente. O projeto do curso em vídeo foi criado por mim em 2013, e o objetivo sempre foi, é nesse momento, e provavelmente sempre será ajudar quem está dando os primeiros passos, porque são os piores passos, são os piores momentos. Quando você começou a aprender programação numa determinada linguagem, ou começou a mexer no WordPress, os primeiros passos foram os mais doloridos. É muito difícil você dar os primeiros passos hoje. Por outro lado, quando você já começou a se aprofundar numa linguagem, por exemplo, Python, você já consegue, com um pouquinho mais de esforço, consultar o manual, a documentação da linguagem. Quando você está começando a criar sites com o WordPress, com um pouquinho de prática, você já começa a ter novas funcionalidades, você consegue aprender sozinho, depois que os primeiros passos foram dados. Essa é a ideia do curso em vídeo. Tem muita gente que entra em contato comigo e fala, quando você vai ter no curso em vídeo um curso avançado de JavaScript? Nós não teremos curso avançado de JavaScript no curso em vídeo. O objetivo do projeto é justamente cursos para iniciantes. Ficou claro? Porém, se você quiser dar passos a mais, alguns passos no caminho do intermediário, eu vou recomendar para você o nosso site Estudonauta. Você pode acessar em estudonauta.com ou estudonauta.com.br. Vamos dar uma olhadinha e comparar o curso em vídeo com o Estudonauta. Vem comigo para o computador. Então, olha só. Eu estou aqui no site do curso em vídeo. Já estou logado. Então, por favor, logue na sua conta. Você vai clicar aqui em cima em cursos. Então, olha só. Aquilo que eu falei. Cursos de algoritmo são 40 horas de curso, não são 40 horas de vídeo. Considerando que você vai assistir vídeo, praticar, fazer exercícios, você vai levar aproximadamente 40 horas. Mesma coisa para PHP. PHP básico, Java básico. Eu tenho aqui programação orientada a objetos com PHP e Java básicos. curso de Word para iniciantes, de Photoshop também. Enfim, tem um monte de coisa para Python. O mundo 1, o mundo 2, o mundo 3 são cursos para iniciantes. A gente está lançando, por exemplo, a gente lançou o curso de JavaScript, curso de WordPress também, sempre para iniciantes. Nós estamos, no momento, lançando módulo de HTML5, CSS3 também. Apesar de aprofundar em alguns pontos, é um conteúdo para iniciantes. Agora, se você vier aqui no Estudo Nauta, eu também já estou logado, como um aluno assinante. Eu vou clicar aqui em cima em cursos também. E aqui você vai ver que alguns cursos a gente vai aprofundando mais. Por exemplo, programação básica. A gente tem, além do curso básico, os primeiros passos, nós temos também vários outros módulos que vão complementando. Então, cada um desses módulos tem dezenas de aulas e eles vão aprofundando um pouco mais os seus conhecimentos do que a gente fez no curso em vídeo. HTML5, CSS3, a gente está lançando em paralelo. Os alunos do Estudo Nauta também vêm aula antes do curso em vídeo. PHP com MySQL. A gente tem o curso no curso em vídeo de PHP e a gente tem o curso de banco de dados com MySQL. Esse curso aqui do Estudo Nauta, ele junta os dois. Ele junta o curso de PHP, a linguagem PHP, acessando o banco de dados em MySQL com o projeto completo. Então, também temos o curso de banco de dados também separado para você poder tirar dúvida. Aqui na playlist, você tem um vídeo, na playlist completa do Por Dentro do curso em vídeo, tem um vídeo falando sobre como tirar dúvidas. Então, você vai falar assim, pô, esse curso de MySQL é o mesmo do curso em vídeo. Sim, mas ele também, você pode assistir às aulas, tirar um certificado diferente e também poder tirar dúvida. Então, é interessante. Eu botei aqui alguns cursos do curso em vídeo, os mais acessados, também para você poder tirar dúvida no Estudo Nauta. Android Studio, construção de aplicações para celulares Android. Então, tem vários módulos. Linguagem C também, tem vários módulos. C Sharp, linguagem Kotlin, linguagem Python, que é o mesmo curso do curso em vídeo, mas que você também pode tirar dúvidas. JavaScript, que é o mesmo processo. Java básico, enfim. A gente está colocando aqui conforme a necessidade. Curso de Linux, muito completo, muito completo. No final, vai falar sobre RAID, sobre discos, terminal avançado, enfim. Tem coisas mais aprofundadas. Redes de computadores, também tem vários módulos aqui. Endereçamento IP, montar rede Wi-Fi, protocolo modelo OZ, equipamentos de rede, enfim. Coisas mais aprofundadas. O curso de Raspberry Pi. O primeiro módulo foi disponibilizado no curso em vídeo gratuitamente, mas nós temos outros módulos com coisas mais aprofundadas. Como, por exemplo, criando um retro game, criando uma maquininha para jogar videogame retro com o Raspberry Pi. Temos um curso de eletrônica básica. Temos um curso de produção de vídeos. Você vai aprender aqui com a gente, comigo e com a equipe do curso em vídeo, como editar um vídeo, como gravar um vídeo, como capturar bem um som, que tipo de câmera escolher, que tipo de iluminação. É bem interessante esse curso também. E está bem avançado aqui dentro do Estudo Analta. Então, basicamente, é isso. Estudo Analta, cursos básicos também, mas partindo também para o avançado, para o intermediário, para o avançado, mas para o intermediário. E no curso em vídeo, somente cursos iniciantes, somente cursos básicos para quem está começando. Então, é isso. Espero que você tenha entendido. Espero que você não me pergunte mais, Guanabara, quando é que vai sair o curso avançado de PHP? Não vai sair curso avançado de PHP no curso em vídeo. Vai sair coisas mais aprofundadas no Estudo Analta. Mas no curso em vídeo, o objetivo é ajudar quem está começando. E se você não está começando nesse exato momento, você já está mais avançado. Beleza. Continue indicando o curso em vídeo para as pessoas que estão iniciando. Sempre que você é avançado, você sempre esbarra em profissionais que estão começando. Indica nos nossos cursos lá, se a pessoa está com dificuldade, fala, ó, esse curso já me ajudou no passado e com certeza vai te ajudar no presente. Conto com a tua ajuda aqui. Mesmo que você não assista mais tanto as nossas aulas, pode ser que você ajude uma outra pessoa que está começando agora e eu serei eternamente grato a você. Eu me despeço por aqui, mas fica acompanhando essa playlist que a gente sempre está tirando dúvidas. Pode colocar aqui nos comentários alguma dúvida que você tenha. E se ela for muito comum, eu gravo um vídeo respondendo ela aí para você. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.